Beleza pessoal, então vamos continuar aqui. Então vocês viram na aula passada que a gente implementou aqui o mapeamento, certo? Na imagem, usando então o círculo, onde a gente colocou um círculo aqui, certo? Então mapeou exatamente uma área equivalente aqui com 50, fizemos com 100 também. E aí você tem outras possibilidades de mapeamento também, certo? Então caso um círculo não atenda a sua necessidade, você pode usar também de forma retangular. Você pode vir aqui em coleções, certo? Adicionar aqui, retângulo, retângulo hotspots. E aqui você pode estar simplesmente colocando aqui um posicionamento. Então como vocês já entenderam o círculo aqui, até eu vou tirar esse cara daqui agora, certo? Vou remover, a gente ensinou a aula passada, então vou remover, deixa eu só aproveitar aqui, Ctrl-C para pegar o site, Ctrl-C, e aí eu vou remover esse cara aqui. Então pessoal, adicionamos aqui um retângulo agora, certo? Vamos supor que eu quisesse pegar, eu quisesse pegar, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Vamos supor que eu quisesse pegar, pessoal, uma área equivalente a isso aqui, digamos, exatamente isso aqui, a metade, imaginem isso aqui sendo dividido em quatro partes, né? Eu quisesse pegar então a metade da parte superior esquerda, tá certo? Então basta você usar o teu raciocínio lógico aqui. Olha só, a tua imagem retangular, então nós temos quatro parâmetros aqui, ó. Bottom, ou seja, de cima para baixo, na tua imagem, qual é o posicionamento que tu quer pegar? De cima para baixo, não, o bottom é a parte inferior, certo? Então vejo que, qual que é o tamanho da minha imagem mesmo? Já não lembro mais. É 400, então de cima para baixo, se você quiser pegar só a metade, então é 200. Olha só que é importante você conhecer isso aqui, né? Por exemplo, de cima para baixo, deixa eu remover aqui, adicionar um retângulo. Então de cima para baixo, eu quero pegar 200, certo? Agora, esquerda, vamos olhar aqui, esquerda, a parte esquerda é quanto? A parte esquerda, então é de lá para cá, certo? Então a parte esquerda é zero, certo? Entenderam? A parte esquerda é aqui, a direita é aqui, então é zero, então deixa aqui. Direita, direita é a metade, então o tamanho total é 400, a metade também é 200, certo? E o top, o top é zero, veja, é zero aqui, ou seja, esquerda e top é zero, e daí direita e bottom, então é 200. Dessa forma, eu estou pegando exatamente a metade, superior esquerda. Então vamos rodar isso aqui agora. Tá, vamos lá então. Olha, aqui não pegou nada, não pegou nada, não pegou nada e pegou, beleza? Ou seja, deu bem certinho, pegou o retângulo que é o que a gente pediu aqui para ser colocado, certo? Então está funcionando perfeitamente. Se você quiser pegar, por exemplo, o outro lado, certo? Vamos fazer um para o outro lado aqui. Vamos fazer um para o outro lado aqui. Certo? Então para o outro lado seria o que, pessoal? Seria, vamos analisar aqui, ó. Ctrl Z aqui. Se você quisesse pegar esse lado aqui, ó. Tá ok? Exatamente esse lado aqui. Como é que a gente faria para pegar esse lado aqui? Usando o raciocínio, sempre usando o raciocínio. Então, bottom, bottom a parte inferior, continua sendo 200. Left, a left não é mais zero, agora a left é 200, é a metade. Então a left é 200, certo? Right, a parte direita, vejo que inicia do zero, então a right vai ser zero, certo? E o top vai ser zero, ou seja, vai ser só bottom e left, 200, 200. Dessa forma agora, a gente deverá pegar essa parte aqui da minha imagem. Vamos ver aqui? Estou aqui, opa, pegou, deixa eu ver aqui. Não pegou aqui. Vejo que ele pegou o lado mesmo. Espera aí, alguma coisa eu fiz errado aqui. Deixa eu atualizar aqui. Tá, vejo que ele está pegando a mesma coisa. Deixa eu ver aqui o que eu fiz aqui e dei errado. Vamos ver aqui na coleção. Ah, claro, pessoal. Na verdade, o meu right aqui é 400, certo? Ou seja, o meu right aqui, vejo zero, o meu right é 400. Ou seja, é bem aqui mesmo. Se tu botar zero, vai ficar aqui. Então, automaticamente ele pega aquele quadrado lá em cima. Agora sim, às vezes a hora de ensino lógico do cara fica meio, olha aqui. Estou aqui, não tem nada, 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 não tem nada. E tem. Beleza pura. E agora, pessoal, é só usar exatamente a mesma lógica. Se você quisesse botar, então, o teu mapa exatamente aqui embaixo. O teu mapa vai ser aqui, então, seria o quê? Vamos raciocinar juntos aqui. Tá, olha aqui, o bottom, então, opa, o bottom agora é 400. Ou seja, a parte inferior, olha aqui, dele é 400. Então, o bottom é 400, certo? Aí, o que mais? O left. O left vai ser zero. O left, então, vai ser zero. Aí, vejo o que tem aqui, que é o right. O right vai ser, a metade vai ser 200. Vai ser aqui assim, na metade. 200. E o top vai ser quanto, pessoal? O top vai ser zero, vai ser 200. Eu não sei se vocês estão escutando uma musiquinha de fundo. Meu filho Gustavo tá treinando agora. Sanfona. Olha aqui, ó. Veja, olha só. Não pegou nada, não pegou nada, não pegou nada. E pimba na gorduchinha. Pegou aqui. E agora, pra finalizar, já que estamos aqui. Vamos pegar essa última partezinha aqui, ó. Eu quero botar esse cara aqui agora, só pra nós finalizar mesmo. Já que mostrei três, vou mostrar quatro também. Certo? Como é que pegaria aqui? Usando exatamente o mesmo raciocínio lógico, pessoal. Então, vamos ver aqui. Bottom, 400. Embaixo. Left, 200. Certo? A direita. Veja, a direita tá no final, que é nos 400. Certo? E o top vai ser 200. Ou seja, vai começar lá em cima. Então, ficou 400, 200, 400 e 200. Certo? É uma lógica que, de repente, pode se atrapalhar um pouquinho no começo, mas depois que tu pegar, realmente vai embora. Olha só. Aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada. E aqui, finalmente, pegou ele. Tá ok? Então, e claro, pessoal, você poderia criar vários. Veja que aqui a gente só criou um para demonstrar todos, mas dali a pouco tu quer ter vários aqui. Vamos deixar esse aqui para abrir o site Informaticom. E vamos criar um outro aqui, um outro retângulo. Bottom, vamos botar aqui, então, em cima vai ser zero. Aliás, vai ser 200, left zero, right 200, certo? E top zero. Só para a gente ter dois. E esse cara aqui, eu quero que ele navegue até a url. http, dois pontos, barra, barra, www.youtube.com, barra, Neri Neitsky. Certo? Então, eu tenho, então, duas coleções. Um apontando para o site da Informaticom e outro apontando para o YouTube. Tá ok? Então, vamos rodar isso aqui para a gente finalizar essa partezinha. Ó, então, aqui não tem nada. E aqui não tem nada. E aqui tem um que está acessando. Olha o que aparece lá embaixo no RodaPé. Mas aparece lá YouTube, ó. Vamos clicar aqui. Ele vai direcionar, então, para o site do YouTube. Claro, a gente também poderia configurar quase 7 milhões de acessos aqui. É claro, pessoal, que a gente também poderia... Ué, não está disponível. Por que será? Vou ter que ver isso aí, rapaz. O que é isso? Será que deu problema? Bom, olha só. Então, nós temos essa situação aqui. Nós temos essa situação aqui. Se tu clicar aqui, então, ele vai abrir, então, o site da Informaticom. Beleza? E assim, por exemplo, pessoal, com isso aqui que eu mostrei, você tem condições agora, realmente, fazer o mapeamento. Isso aqui é muito importante você saber. E aqui tem outras opções. Aqui tu trabalha com polígonos? Bota um polígono aqui e bota as coordenadas aqui. E você estará, então, fazendo o mapeamento através de coordenadas para polígonos. Beleza? Um abraço, até mais e tchau.